Olá! Quer aprender a fazer essa mini sanduicheira? É? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Limites e você está no canal Artinirac, vem! Para o nosso trabalho, você vai pegar um pratinho descartável e vai recortar essa parte de dentro que tem a textura que a gente precisa. Recortei, aí eu vou virar o lado de... vou usar o lado de fora do pratinho. Passei meu dedo no olhinho, óleo de bebê, para não grudar a massa aqui em cima. Você vai sovar bem a massa cinza, vai fazer uma bolinha dela, coloca na mão e faz isso aqui. Pronto, fez a bolinha, agora você coloca aqui em cima e achata. Achata com alguma coisa reta e deixa aproximadamente uns 2 a 3 milímetros, mais ou menos. Ó, eu achatei, tá vendo que ainda tá grosso? Eu quero a espessura total da nossa forminha. Olha aqui, uns 2 a 3 milímetros aproximadamente. Não se preocupe muito com isso, é só pra não ficar nem muito fino, nem muito grosso. Ele tem que ficar assim, ó, porque eu vou fazer essa marquinha bem aqui no meio. Vamos lá, ó, ficou mais ou menos assim. Chasta mais um pouquinho. Pronto, achatei. Agora, eu vou cortar no quadrado, né, que a forminha é quadrada. E vou cortar no tamanho que eu preciso. Ah, vou ajeitar aqui agora, deixar as risquinhas bem retinhas. E vou achatar mais uma vez pra pegar esse formato. Tá vendo que ficou a textura da folhinha, dessa bichinha aqui? Saiu, tá que enfim, saiu a textura do pratinho. Agora, eu vou fazer o corte quadrado. Aí, você faz aí do tamanho que você quiser, tá? Eu quero mais ou menos esse tamanho aqui. O tamanho que eu tô fazendo é aproximadamente um centímetro e meio. Cortei quadradinho. Agora, eu ajeito aqui, ó, pra não ficar aquelas rebarbas. Ajeitei. Tá vendo? E agora, depois de ajeitar esses cantinhos, na hora do corte, eu ajeitei. Agora, eu vou apertar só na ponta, pela entrar. Fica igual um sanduíche mesmo, só nas beiradas. Dessa forma. Pronto. Tá vendo que ela fecha só nas beiradas? Vem, quando eu faço isso, eu venho e ajeito de novo, pra ficar bem certinho. Porque tem lugar que a gente aperta mais do que os outros lugares. Pronto. Fiz isso. Agora, eu vou fazer uma marca aqui, bem no meio. Como se eu fosse dividir, mas eu só vou marcar. Faça aí dos quatro lados. Pronto. Marquei os quatro lados. Vou sopar mais um pedacinho de massa. Fazer a bolinha. Fazer assim, pra ficar compridinho. Vou achatar essa massa aqui em cima. E vou abrir essa massa. Assim. Aí, essa massa, agora, eu vou deixar ela fininha. Bem fininha, ó. Um, mais ou menos um milímetro. E depois que eu fizer isso, deixa eu alisar direitinho aqui, pra não ficar, pra ficar as marquinhas bem bonitinhas. Depois que eu fizer isso, eu também vou cortar dois quadradinhos. Pronto. Cortei dois quadradinhos. Vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui na minha sanduicheira. Forma de fazer sanduiche, na verdade, né, gente? Com o palitinho, eu vou fazer isso aqui, ó, pra as bordas ficarem baixas. Pra colar melhor, e as bordinhas ficarem baixas. Pode até achatar um pouquinho com a mão. Só que quando você achata com a mão, você tira um pouco da textura, lembra? Aí, o que que você vai fazer? Você vai lá e marca de novo na sua textura, tá? Com muito cuidado. Sem amassar muito, pra não deformar o seu trabalho. Olha aí, ficou assim. Tá vendo a textura? Agora, isso você pode colocar dos dois lados, se você quiser. Eu vou colocar só de um. Agora, eu vou precisar de dois arames. Esse arame que eu utilizei é de clipe. Clipe de ferro. E aí, a gente vai fazer um furinho. Aqui, ó. Já fiz os dois furinhos aqui. E aí, ó. Um em cada bandinha. Vou deixar secando. Agora, você vai sovar uma massa marrom. Um tom de madeira, tá? Eu tenho aqui uma... Tá bem amarelada a minha massa, mas não tem problema. O que lembra... O que você precisa fazer é ter qualquer massa marrom no tom de madeira, tá? Que lembre madeira. E aí, você vai pegar um pedaço, vai sovar bem e vai pegar um pedaço dessa massa. Vai fazer uma bolinha. Vai rolar pra frente e pra trás. E vamos dividir essa massa. Vou dividir em três pedaços. E eu quero dois pedaços. Só quero dois, porque três aqui ia ficar muito grande pro que eu quero fazer. Pronto. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou lá pra frente e pra trás, porque eu preciso de dois pedacinhos desse, que vai ser o cabo da minha... Do meu objeto que eu tô fazendo aqui, ó. Aí, eu vou fincar aqui. Fiz um cabo. Rolo mais um pouquinho. Vou achatar aqui pra ficar bem bonitinho. Pronto. Fiz um cabinho, certo? Agora, eu vou fazer o outro. Ah, só um detalhe. Você vai rolar ele primeiro. E deixar quase na espessura que você quer. Quase. Depois, você vai colocar o cabo. Vamos achatar aqui o fundo, onde a gente vai colocar o cabo. Você vai colocar o cabo. No caso, a haste de metal, né? Pedaço de metal aqui. E depois, pra ajeitar, você vai rolar devagar. Porque se você rolar rápido e forte, ele vai ficar folgado aqui dentro, tá? Pronto. Rolamos. Aí, agora, a gente termina de deixar retinho com a esteca. Se rola em algum lugar reto, se você tiver também, ao invés de rolar com o dedo... Você pode rolar com alguma coisa reta, assim, ó. Que aí, ele fica mais certinho ainda. Isso é uma dica, tá? Olha aí. Dessa forma. Aí, ele vai ficar bem certinho. Rolou. Verifica os dois tamanhos. Se tá o tamanho que você quer. E agora, eu farei um detalhe aqui. Vou fazer uma marquinha. Só porque eu já percebi que esses negócios, geralmente, tem uma marquinha. Da madeira. Um enfeitezinho, uma decoraçãozinha da madeira. Tá vendo? Um risquinho. Eu farei dois risquinhos no meio. Bem suave, tá? Pronto. Ficou assim o cabinho. Pronto. Agora, eu tenho os dois cabinhos. E tenho aqui a forminha. Vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Vocês tem que esperar esses duas... Esses dois... Essas três peças. Secarem pelo menos por meia hora, tá? Pra não deformar. Pra evitar que deforme. Agora, eu vou colocar aqui, cuidadosamente. Sem pegar aqui nesse cabinho aqui. No cabinho de madeira. E vou colocar os dois. Ó. Peguei só pra colocar aqui. Mas agora, ó. Na hora de encaixar, eu empurro aqui na parte do ferro, tá? Pronto. Coloquei. E aí, ele fica assim. Bem bonitinho. E vamos pra finalizar. Pra finalizar, eu entortei um ferrinho com formato de S. Coloquei um palito aqui. Entortei. Envolvi no palito uma vez. E entortei a pontinha. Ficou no formato de S. Tá vendo? Aí, agora, eu vou abrir aqui. Vou abrir. Com o próprio palito já abre. É um ferrinho fraquinho, tá, gente? Ferrinho que dê pra você entortar com a mão mesmo. Aqui, ó. Entortar com a mão. Vou cortar o pedaço, o tamanho que eu preciso. E ele já tá semi-torto, né? Aí, eu vou colocar aqui no meu... No ferro da minha forminha. Aí, eu só fecho. Ó. Aí, formou um Szinho. Que é pra prender a parte de baixo. Claro, gente. Que isso é opcional, tá? Agora, você vai pegar um pedaço de massa cinza. Sovar. Achatar. Ó, fiz uma bolinha, achatei. E agora, eu vou cortar um retângulo bem pequeno. Ó, retângulo bem pequeno. Vou achatar aqui na mão. Vou colar desse lado aqui. Que é a parte que... Quando abre, fecha, sabe? Eu agito. Você vai sempre precisar de um instrumento, assim, ó. Qualquer peça que dê pra você... Ajeitar. Porque, como é miniatura, com a mão, às vezes, só fica muito difícil, tá? Agitei. E aqui, ó. Eu vou fazer dois... Duas depressõezinhas. Parece dois furinhos. Mas não será dois furinhos. É só a marquinha. De dois furinhos. Vamos fazer dos dois lados. Dá pra não marcar demais e deformar, tá? No fundo demais. Ok. Ah, gente, é pra sair bem no meio, viu? O meu tá um pouquinho pra lá. Vou ajeitar aqui. Pronto. Só mais um detalhe. Vou pegar mais um pedaço de massa. Sovar. Fazer assim, um compridinho. Achatar. Vou achatar essa massa. E vou cortar uma tirinha. Assim. Vou passar um pouquinho de cola. Essas coisinhas, se você quiser fazer só depois, também pode fazer só depois, tá? E vou envolver aqui no cabo. No cabo de metal. Finaliza com palitinho. Pra ficar fácil. Corto o excesso. Farei uma marca desse lado, bem no meio dos dois. Marca no meio. E eu tô ajeitando aqui só pra grudar direitinho, gente. A nossa chapinha. Tá? Se você quiser grudar, que grude bem direitinho, ficar achando, achar que o palito vai deformar assim, se você não tiver essa habilidade, você pode pegar um pincel fino, molhar na água, tirar o excesso e pentear assim, ó. Bem fininho que ele vai grudar também. E assim ficou a nossa forminha de assar pão, aquela antiga. Bom, ela ficou assim, ó. E eu passei um pouquinho de esmalte pra dar esse brilho de metal. Daí você não precisa envermizar, ok? Gostaram? Então, se gostaram, eu te espero no próximo vídeo. Tá cheio de coisas pra vocês no canal. Beijos.